Você certamente já ouviu falar sobre a Colômbia em várias ocasiões, seja nas emocionantes partidas de futebol, nos relatos envolvendo o Pablo Emílio Escobar, ou nas animadas noites colombianas. O território da Colômbia, localizado na América do Sul, faz fronteira com o Brasil, Equador, Peru, Panamá e Venezuela, com uma população de mais de 51 milhões de habitantes, é cinco vezes maior que o seu vizinho, Equador, abrangendo uma vasta extensão de 1.142.000 km², apresentando uma geografia extraordinariamente diversificada. Para exemplificar, o norte do país se depara com o Mar das Caraíbas, enquanto o oeste faz fronteira com o vasto Oceano Pacífico. Ao norte, estende-se até o Panamá, ao sul, um confronto ao Equador, e a leste, a Venezuela. Além disso, inúmeros rios cruzam a nação, contribuindo para a fertilidade de suas terras. No entanto, é crucial notar que nem todos os cantos desta vasta área, ultrapassando um milhão de quilômetros quadrados, são habitados. Os assentamentos concentram-se principalmente nas regiões norte e oeste, enquanto as partes sudeste e sul permanecem inteiramente cobertas pela majestosa floresta amazônica, onde a presença humana é praticamente inexistente. Em meio às vastas florestas colombianas, apenas algumas tribos primitivas vivem em completo isolamento. No entanto, atualmente a Colômbia se destaca como o segundo país mais populoso na América do Sul, superado apenas pelo Brasil. As ramificações de ter uma população considerável em um país relativamente em subdesenvolvimento resultam em desafios, incluindo problemas que levam às atividades criminosas como roubo. Um exemplo emblemático é a cidade de Medellín, localizada no interior da Colômbia, ao norte da capital Bogotá. Medellín, inicialmente notória devido à associação negativa com Pablo Escobar, ganhou fama, ou melhor, Infâmia. A cidade abriga quase 3 milhões de pessoas em uma área de 382 mil quilômetros quadrados. Essa densidade populacional levou à construção de edifícios altos e verticais. Cerca de 30 anos atrás, Medellín era reconhecida como a cidade mais perigosa do mundo. Ainda hoje, existem áreas precárias, mas os outrora poderosos cartéis do crime organizado são praticamente inexistentes. A transformação é notável. E a cidade, antes um reduto desses cartéis, tornou-se um dos destinos turísticos mais procurados na Colômbia. Os visitantes que exploram o país não deixam de fazer uma parada em Medellín, muitos deles visitando o túmulo de Escobar. O fundador do cartel de Medellín, Escobar, tornou-se tema de inúmeras séries de TV e filmes ao redor do mundo, contribuindo para a história complexa dessa cidade em evolução. Após a retirada desse ano de Pablo Escobar por agentes apoiados pelos Estados Unidos, Medellín e a Colômbia entraram em um processo acelerado de renovação, para se desvincilharem da imagem negativa que carregavam. Ao longo do tempo, conseguiram dissipar algumas das percepções adversas que os envolviam. Ruas, que antes eram consideradas perigosas demais para se aventurar, tornaram-se agora centros turísticos vibrantes. A cidade ganhou vida, com artistas de rua e grafites, adornando quase todas as esquinas. Em particular, o bairro conhecido como Comuna 13 destaque-se, sendo uma das áreas mais fotografadas do país, em um local onde você pode facilmente interagir com os habitantes colombianos. Medellín, conhecida por seu clima quente, oferece shoppings e feiras movimentadas a qualquer hora do dia. Esses espaços tornaram-se refúgios populares para os moradores que desejam escapar do calor. Não surpreendentemente, a cidade atrai turistas de todo o mundo. Um dos motivos significativos para esse atrativo é a considerável desvalorização da moeda colombiana, o peso colombiano. Com uma taxa de câmbio oficial de cerca de 4.100 pesos colombianos por 1 dólar, é possível desfrutar de uma refeição farta por apenas 12 mil pesos, ou menos de 3 dólares. Ou hospedar-se em hotéis de luxo por aproximadamente 30 a 35 dólares por noite. Entretanto, é importante notar que, apesar dessas vantagens para os visitantes, a pessoa média que reside em Medellín, na capital Bogotá, pode ganhar apenas 300 dólares por mês, e já o salário mínimo do país é de 261 dólares. Assim, enquanto os turistas desfrutam do conforto, a população local enfrenta desafios econômicos significativos. Na Colômbia, a presença do sistema Uber oferece uma maneira acessível de se locomover pela cidade de Medellín, por cerca de 3 dólares em média, evitando as aglomerações do transporte público. No entanto, escolher táxis amarelos convencionais pode resultar em custos mais elevados do que 3 dólares. Os moradores locais, enfrentando a dificuldade de adquirir carros, optam muitas vezes por utilizar e comprar motos. Para a maioria dos colombianos, comprar um carro não é uma tarefa fácil, pois a capacidade de poupar é limitada, com a maior parte dos ganhos destinados às necessidades essenciais do dia a dia. Os vendedores ambulantes ocupam o centro da cidade, oferecendo produtos a preços bastante acessíveis. Uma limonada de um vendedor ambulante, por exemplo, pode custar apenas 3 mil pesos colombianos, equivalente a menos de 1 dólar. A cidade é agitada, tanto durante o dia quanto a noite, com desafios para os comerciantes devido ao clima quente e úmido. A alta taxa de criminalidade, incluindo furtos, exige que os visitantes estejam atentos aos pertences pessoais. Medellín ganha vida à noite, com dançarinas de rua e uma movimentada vida noturna. No entanto, a cidade enfrenta a triste realidade de ser um centro de prostituição na América do Sul. Muitas mulheres, especialmente provenientes da Venezuela e do Equador, buscam oportunidades em Medellín. As negociações para este tipo de trabalho são visíveis nas ruas, ali, durante a noite. Ao interagir com os habitantes locais, é comum que solicitem dinheiro após algum tempo de conversa amigável. Embora sejam receptivos e até possam posar para fotos, a conversa inevitavelmente se volta para questões financeiras. A clareza sobre a aposta de dinheiro pode resultar em dezenas de pessoas dispostas a compartilhar tempo e experiências em questões de minutos. Na Colômbia, fazer contato visual por mais de 5 segundos pode resultar em interações espontâneas, refletindo a abertura social dos colombianos. É notável que a prostituição seja legal no país, com a polícia não interferindo nesses assuntos, limitado em suas ações, atividades ilícitas, como o tráfico de drogas. Para aqueles que buscam relacionamentos autênticos, a dança com as colombianas, ou com os colombianos, é altamente recomendada. As danças latinas, únicas, são uma parte vital da cultura colombiana, proporcionando uma conexão significativa entre as pessoas envolvidas. A música persiste até as primeiras horas da manhã, com danças ininterruptas. Com um salário mínimo inferior a 400 dólares e altas taxas de desemprego, as pessoas recorrem a diversas formas para manter sua qualidade de vida, entre aspas. Em Medellín, o dinheiro abre todas as portas, exemplificando a influência econômica. Partindo para Bogotá, a capital, com seus 7 milhões de habitantes, apresenta uma paisagem urbana colorida, localizada a 2.650 metros acima do nível do mar. Entre montanhas, a cidade valoriza a arte de rua, proporcionando uma atmosférica metropolitana única em comparação com Medellín. Bogotá se destaca como um importante centro de negócios na Colômbia, atraindo estudantes para as suas universidades. Enquanto a Rua Santa Fé é conhecida como a área mais perigosa, refletindo atividades ilegais, Bogotá vai além de uma vida noturna animada e comida barata. O país apresenta muitos outros aspectos notáveis. A Vila de Guatapé, uma vila apenas duas horas de Medellín, oferece uma experiência paradisíaca com montanhas e lagos, destacando-se pela formação rochosa monumental que, apesar de parecer natural, foi criada. Foi criada artificialmente na década de 70, para gerar eletricidade por meio de uma barragem. Este é apenas um dos muitos locais especiais que fazem da Colômbia um destino único na América do Sul. As aldeias colombianas abrigam mercados locais notáveis, onde a música ressoa mesmo entre as barracas. No entanto, a peculiaridade desses mercados vai além, com a venda e consumo de cabeças de jacaré, por exemplo, e peixes exóticos provenientes dos rios amazônicos, desafiando as expectativas gastronômicas de qualquer um que possa passar por ali. Além disso, devido às dificuldades econômicas da população, muitos colombianos optam por formar tabaco enrolado, uma alternativa mais acessível aos cigarros prontos. A criatividade local estende-se até a culinária também, com relatos aí que tartarugas vivas sendo grelhadas e servidas ali mesmo no mercado. Apesar da colorosa hospitalidade, especialmente em áreas rurais, a necessidade econômica leva as pessoas a consumir uma variedade em comum de alimentos, incluindo mesmo minhocas. As dificuldades financeiras podem explicar a escolha de alimentos que, de outra forma, pareceriam incomuns para a maioria. A Colômbia reserva ainda surpresas naturais, como o Rio Cinco Cores, situado na Amazônia, com suas águas vermelhas devido a uma planta única encontrada exclusivamente ali. Descoberto em 1969, esse rio oferece uma visão espetacular e única. Além disso, a ilha de Santa Cruz del Islote, isolada e única, desafia as normas. Com uma população de 1.200 pessoas, essa ilha sem ligação terrestre é governada pelos próprios moradores, sem presença policial ou infraestrutura de emergência. A ilha aí só pode ser acessada por passeio de barco e a permanência máxima permitida para as visitantes é de 10 dias, evidenciando a independência e autossuficiência do local. A pesca é a principal fonte de renda e a ilha depende de painéis solares para suas necessidades de eletricidade. As tribos amazônicas da Colômbia também chamam a atenção. Elas vivem em completo isolamento geográfico e cultural na floresta amazônica. Essas comunidades indígenas preservam tradições ancestrais, evitando contatos significativos com o mundo exterior. O isolamento é crucial para proteger sua cultura e identidade. O modo de vida dessas tribos, muitas vezes desconhecidos, destaque-se pela relação profunda com a natureza e contribui para a diversidade étnica e cultural da Colômbia. Esses elementos complexos e, outrora, estranhos, pintam um retrato vibrante e desafiador da Colômbia. Uma nação, um povo, que busca equilibrar sua história complexa com uma visão otimista para o futuro, onde as tradições, desafios econômicos e maravilhas naturais coexistem, formando algo único na América do Sul. Se você apreciou esse vídeo, considere curtir, se inscrever para mais conteúdo interessante, ative o sininho para sempre receber em primeira mão. Na produção e narração, Gustavo Miecki Zikoneski. Até o nosso próximo encontro aqui no EconoTalks.